Fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando e começando mais um episódio do Perebinha, o de número 61. A câmera mostra aí como tá o estádio e como tá também, mano, o time entrando em campo. Expectativa de um jogaço porque falamos de Borussia Dortmund versus Bayer Leverkusen de Perebinha. Um homem decisivo que nos levou às oitavas de final, marcando um gol no finalzinho do jogo. E levando o time, então, à Liga dos Campeões oitavas, mano. Vamos hoje, então. Já aproveita pra deixar o like, pra fortalecer a massa, porque tem Ralandinho versus Perebinha. É o segundo duelo dos dois aí, desde que a gente chegou no futebol alemão. E pra você que é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Porque, mano, eu tô falando sempre dessa série e de tudo que rola aí no canal. Primeiras novidades em primeira mão. É só lá, meu irmão. Vamos, então. Autoriza o árbitro. Vai, vai, vai. Bola rolando. Vamos, Pereba. Pra cima do Borussia. Não. Vamos, 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 vamos. Chegar. Chegou. Caiu. Cavou o pênalti. Ele vai dar, mano. Esse juiz é maluco. Ele tá marcando o pênalti pro Bayern Leverkusen. E eu acho que não foi, hein, cara. Eu acho que o Pereba cavou assim como ele cavou num vídeo anterior aí, mano. Há uns três vídeos atrás. Dessa vez teve até o contrato. Da outra vez o cara sequer encostou nele. Ele caiu e o juizão caiu na nossa. Simulação mais perfeita da história. Mas vamos no pênalti, Pereba. Vamos que é tua, Pereba. Vamos que é tua, Pereba. Bate, bate. Eu não vou bater com aquilo que a gente vai na raça, meu irmão. A gente vai na raça. Perebinha na bola. Defendeu o goleiro. É inacreditável como a gente perde gol de pênalti. Vargas toca. Vem na passagem. Tá marcado o Pereba. Limpa a jogada. Segue vantagem aí pro Bayern. Vamos correr na área. Pé de chuveirinho. Vai, 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 vai. Pereba, vai. Pereba. Tô correndo. É só lançar. Vem bola por cima. Marcação. Comeu, Mosco. Pereba dominou. Ele vem saindo. Vai entrar dentro da área. Cortou. Olhou. Bateu pra fora essa bola. E o Borussia chegou aí na primeira boa bola deles no jogo todo. Um chute de longe que o Karius manda pra escanteio. Na sequência do escanteio. Bola sobrou. O cara tentou ali, mano. Uma bicicleta, mas acabou não acontecendo nada. E o juiz deu o escanteio. Caramba, mano. Eles começaram a gostar do jogo realmente. Chegaram de novo. Aí o corte na primeira tentativa. Agora sim, mano. O voleio do cara funcionou. Só que também foi pra fora. A gente tá devendo, cara. Perdemos o pênalti. Temos que fazer o gol. Ou pelo menos dar uma assistência aí. Tem bola no Pereba. Dominou. Bateu. Defendeu. Olha o Papu. Rola Papu no Pereba. Ah, tá dentro. Gol do Leber com 100. É do Bayern. Perebinha vai na primeira. O goleiro defende. O Papu domina e toca um bolão do argentino pro Brazuca. 1 a 0. Pra espantar o pênalti perdido. Nada melhor que fazer um gol depois. O time tá gastando tempo. São 4 minutos. Perebinha dispara. Já nos acréscimos ele domina. Vamos gastar o tempo. O Rummels tá marcando. O Pereba vem pra lá. O Pereba vem pra cá. Vamos, Pereba. Chama. Vai vir não, cara. Vai vir não, Rummels. Toma essa bola aí no meio. Ele limpou. Rolou. Vem gol. Perdeu. Perdeu. Mas acaba o jogo. Perebinha marca. Perde um pênalti. Perde um pênalti. Mas os 3 pontos são nossos. E vencemos fora de casa. Pra dar uma moral extra. Seguir subindo aí na tabela. E com esses 3 pontos. 14ª rodada acabando. A gente ainda não saiu da 6ª posição. Mas estamos a 1 ponto do Main 05. Que é o atual 2º colocado. Seguimos no embalo. Estamos agora pra encarar o Red Bull Leipzig. E uma vitória coloca o nosso time. Possivelmente até a 2ª posição. Sabemos muito bem disso. E a janela de transferências abre nesse episódio. Expectativa aí também pra definir o futuro do Perebinha. Será que vai ter oferta? Perdeba dominando. Marcação chegando. Ele limpa a jogada. Tentou. Acertou os países baixos aí do marcador. Bola com o Pereba de novo. Vem na tabela. Eu tô correndo, irmão. Vamos lá. A gente já tem um cartão amarelo por reclamação. Tem que tomar cuidado no jogo inteiro. Perebinha rolou. Vai bater pro gol. Olha e bate, Paulinho. Bate. Deu o coice pro Pereba. Ele limpa. Ele manda. Explode na marcação. Contra o ataque do Bayern. Perebinha bota o Diaby pra correr na ponta direita. E ele vem puxando o time pro meio. Recebeu. Foi desarmado pelo Luan Cândido. Tem bola chegando. O Perebinha viu ali. O Papu Gomes não deu pra tocar nele. O passo é no Diaby. Rola pro meio. Vai Papu. Recuou pro goleiro. E acaba o jogo. Empate na Bahia Arena. Só vamos. Perebinha no aquecimento. Mais um jogo. É o último antes da abertura da janela de transferências. Frankfurt versus Bayern Leverkusen. Bora pra cima, Pereba. Pede pra correr. Ele manda em cima. Teve bom ainda que deu domínio. Pereba limpa a jogada. Tentou mais uma finta. E é parado só na falta. Moleque é liso demais, cara. Olha a finta. A gente passou entre dois. Ia vir mais um. Eu já tinha dado corte nele. Mas aí o Juizão parou o lance. Na embola ele não vai bater direto. Ou vai. Bate direto. Bate direto. 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 Desviou e passou perto. Vamos, Paulinho. Tô contigo, Paulinho. Bota pra correr. Mandou no meio. Perebinha sozinho. Gol do Bayern Leverkusen. É do mini monstro. Se fez de quem não queria nada, cara. A gente correu no momento exato. A bola chegou no ponto certo. E tá lá dentro. Fale a bizonha dos dois zagueiros aí do Frankfurt. Tem jogo ainda no primeiro tempo. É só rolar, mano. Não deixa acabar. Vai, mete essa bola pro Pereba. O cara veio ali, mano. Saltou pra tentar pegar a bola. O Perebinha dominou e já tirou ele de lance. Aí tem. Nossa. O cara não dá bote, velho. Se ele desse ali, a gente ia passar de boa. Domina. Mata no peito. Já limpa a jogada. Espera o Paulinho. Ficou marcado. Vamos trabalhar ela no 27. Devolve. Devolve. Vai, Pereba. Perdeu o Pereba. O 27 perdeu o lance. E a bola sobrou livre pro Perebinha. Ah, não pode perder, cara. Na moral. Não pode perder um gol desse. Papo Gomes tá com ela. Aí o camisa 20. Perebinha passou. Recebeu. Limpou pra bater. Desarmado no momento exato. E o lateral é nosso. Nem lateral foi. Perebinha sai do impedimento. Pé de bola por cima. Já mata ela no peito. Tá marcado impedimento. Ah, mano. Estávamos. Pela primeira vez no campeonato, entramos no G4, o que dá vaga pra próxima Champions League. 28 pontos ali. O Bayern é o único time invicto. O Bayern de Munique com 12 vitórias, 4 empates e 0 derrotas. Agora, muchacho. Ah, vai abrir a janela de transferência. Antes disso, o melhor da Ásia é o Leonardo Fernandes. E o melhor da América do Sul vai para ele. Arthur ganhou. Janela aberta então, molequeada. Será que vai pintar a oferta pro Pereba? Por enquanto tá zerado. Nenhuma oferta pro nosso moleque. Estádio Modesto, mas lindo demais. É mais um jogo agora contra o Freiburg. Mais uma rodada da Bundesliga que se inicia. E que Perebinha vai brigando pela artilharia. E claro, mano, querendo permanecer aí no G4. É o nosso maior objetivo. Outra bola sobrando aí com o Bayern. Perebinha fez. A passagem pediu. Linha de fundo. Não deixa ela sair. Vai encarar a marcação. Dá uma penteada. Chama ali. Outra penteada. Marcação só no bote. O toque mais atrás. Pé de devolução. Vamos, Pereba. Vai! Nossa, mano. Tem o Diaby com ela. Perebinha na área. Vamos pedir essa bola aqui de fora. Dominou. Olhou. Mandou. Em cima do peito do camisa 4. Escantei o Bayern. E tô sozinho, mano. Mandou. Pereba de primeira. Explode a bola fora do estádio. No coça, Pereba. O Diaby tá com ela. Tocou a frente. Perebinha entortou um. Entortou dois. Seguiu no lance. Vamos lá, Pereba. Limpa de novo. Chega pra bater. Ficou marcado o toque. No camisa 10. Espalma no susto. O goleiro do Freiburg. Contra-ataque é nosso. O contra-ataque é do Bayern. Pereba. Nossa, mano. Para. Cara, a gente tá atacando. Tá tendo espaço. Mas não consegue fazer o gol. Perebinha. Ah, fiquei impedido. Demorou o passe. Vamos encostar. Bola curta. No Pereba. Aí a tabela no camisa 10. Passamos. Recebe. O zagueiro quase tira do goleiro. O Vargas entrou em campo. Já tá ali o Diaby com a posse de bola. Perebinha livre na área. Vem bola. Vem bola. De bicicleta. Olha o golaço. Espalma. O goleiro sensacional. Esse voleio do Pereba. Uma meia bicicleta. Uma bicicleta, cara. Foi uma bicicleta. Ele fez o movimento disso. E o goleirão salva essa bola do Pereba. Que merecia. Merecia muito. Essa bola tinha que ter entrado. Mas segue o lance. Segue 0x0. A gente ainda na pressão. O Perebinha sozinho. Ninguém marcou ele. Mas mesmo assim não vem o toque. Vem bola sobrando. Vamos desarmar. Quase, quase. Outra bola. Vargas vai. Metida de bola no Pereba de frente. Gol do Bayern Leverkusen. É dele. Perebinha marca no finalzinho do jogo. Ele é o mister finalzinho, cara. Deixa ele para o final da partida. Que ele resolve. Foi assim no último episódio na Champions. E está sendo agora na Bundesliga. O Vargas deu um bolão. Deixou o Pereba na cara. E com sangue frio. Só toca no cantinho. Sai para o braço. 1x0. O time ainda não está mantendo o seu futebol excelente da última temporada. Mas, cara. A gente vai melhorando aos poucos. E o Pereba vai fazendo seus gols. Décima sétima rodada. A última do primeiro turno aqui na Alemanha. E a gente sobe para a terceira posição. Encostamos o Bayern. Que empatou pela quinta vez. Agora apenas 10 pontos de frente. Será que dá para sonhar com o título? Ih, caramba. Tem oferta. Tem oferta para o Perebinha. Lista de ofertas. É o Arsenal que está querendo. Michael Arteta. É o treinador de lá. O Arteta. E quer ele no futebol inglês. Será que o time dele está em uma boa posição atualmente? O time do Arsenal tem um elenco e tanto, né, cara? Em questão de overall melhor que o nosso. Mas também é. Olhando bem aqui. Não é grande. Não é lá essas coisas, não. E eu vou ser sincero. A gente está nas oitavas da Champions com o Bayern Leverkusen. Eu não saio daqui. Muito difícil de sair. Mas eu quero a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários que a gente vai decidir essa parada toda no próximo episódio. A oferta é de incríveis 71 milhões de reais. Tamo junto. E até a próxima.